TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Hugo Petersen e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Nesta quarta-feira e na quinta-feira, estarei apresentando o programa substituindo a Rafa Cordeiro, que retorna na sexta. E você vai ver a seguir. Durante o coletivo de imprensa, o prefeito de Petrópolis afirma que a arrecadação do ICMS para o próximo ano ainda está indefinida. Cláudio Cássio destaca avanço tecnológico do Rio durante o Congresso Nacional de Procuradores Gerais. O Hospital Santa Tereza afirma que a prefeitura ainda tem R$ 8,4 milhões em dívidas, agora no Correio Petropolitano na TV, Primeira Edição. Na tarde desta terça-feira, o prefeito Rubens Bontempo concedeu uma coletiva de imprensa com o intuito de debater e sanar as dúvidas com relação à arrecadação do ICMS do município. Apesar disso, ele afirmou que a arrecadação para o próximo ano ainda está indefinida. Durante a coletiva de imprensa, vários temas relacionados à arrecadação municipal e gastos fixos no município foram debatidos, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025, que precisou ser recalculada e reapresentada três vezes pelo município para ser aprovada pela Câmara de Vereadores por apresentarem consistências. E em todos os questionamentos, o prefeito Rubens Bontempo afirmou que a baixa na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é volátil, interferiu diretamente nas contas municipais, que são fixas. Um dos questionamentos feitos pela imprensa foi a respeito do pagamento dos estagiários contratados pelo município para atuarem na educação, que nunca são feitos nas datas combinadas segundo a classe. E, mais uma vez, o prefeito alegou que a arrecadação volátil influenciou nesses pagamentos fixos. Eu fico muito preocupado porque é evidente que existe um perigo em mora interso. Na verdade, é inverso do que Teresópolis alegou. Teresópolis alegou que essa decisão de conquista do ICMS nosso estava causando um grave dano à economia de Teresópolis. E ficou claro que esse grave dano à economia de Teresópolis representa 100 mil reais a menos. No último sábado, dia 26 de outubro, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, durante uma coletiva de imprensa, afirmou que o município de Teresópolis teria firmado um acordo com a cidade de Petrópolis, onde os dois iam juntos ao Supremo Tribunal Federal resolver o impasse da arrecadação do ICMS. Apesar disso, em nota, a prefeitura de Teresópolis informou e afirmou que nenhum acordo teria sido assinado. Um dos questionamentos feitos pela equipe do Correio da Manhã é com relação ao tempo que resta a Bom Tempo à frente da Prefeitura de Petrópolis e como ele pretende solucionar um problema em apenas dois meses. Eu, procurador doutor Miguel, Paulo Mostrande, nosso vice, doutor Patuleia, que é, digamos assim, o grande mentor de toda essa melhora que a gente conseguiu na arrecadação e agora, dessa asfixia, ele tem lutado diariamente para tentar romper e é uma preocupação de todos os vendedores. Apesar da fala de Rubens Bontempo, vale destacar que todo o processo do ICMS está desde abril de 2024, sendo discutido pelo município de Petrópolis, junto à empresa GSELMA, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E, até o momento, nada foi definido. E um homem foi morto dentro de uma academia no bairro Palmital, em Três Rios, na última segunda-feira. O SAMU foi até o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu na rua Fagundes Varela, no bairro Palmital, em Três Rios. De acordo com os agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar, o filho da vítima dirigiu um carro em alta velocidade e pedia socorro, alegando que o pai havia sido baleado. Diante da situação, a APM e uma equipe do SAMU foram até a Academia Dragão Branco, onde o crime foi cometido. Mas, assim que chegaram ao local, a vítima, que era dona da academia, já estava sem vida. A ocorrência foi registrada na delegacia e o caso segue em investigação. O governador Cláudio Castro destacou, durante o Congresso Nacional de Procuradores-Gerais, os avanços tecnológicos do Estado do Rio entre 2020 e 2024. No evento, Castro também apresentou o Digitaliza RJ e o programa RJ Digital. Durante o segundo congresso do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público e da União, o governador Cláudio Castro destacou as ações do governo do Estado para o avanço na área da tecnologia. Durante o evento, na Fundação Getúlio Vargas, Castro destacou o avanço tecnológico do Estado, tendo em vista que, em 2020, o Estado do Rio ocupava a 16ª colocação do país na governança digital. E esse ano, nós estamos com a honrosa 2ª colocação na governança digital. Hoje, nós somos o 2º colocado em geração de emprego, o 2º colocado em abertura de empresas. Isso não é à toa, porque a governança digital fez com que a gente melhorasse a jornada do empreendedor aqui. O governador apresentou, durante o evento, o Digitaliza RJ, que fomenta o desenvolvimento de novas ferramentas digitais e o programa RJ Digital, responsável pela digitalização dos serviços estaduais. Neste ano, o congresso teve como tema a atuação institucional diante das transformações globais, destacando os avanços tecnológicos e o impacto deles no presente e no futuro da justiça e nas mudanças climáticas. O Congresso do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público e da União foi realizado nos dias 28 e 29 de outubro, reunindo a comunidade jurídica. O evento também teve como assuntos abordados os desafios da área digital, grandes desastres naturais e mudanças climáticas. O ex-procurador-geral, Marfan Martins Vieira, foi homenageado no evento. E o Senac RJ lançou um novo portfólio de cursos de tecnologia da informação e inteligência artificial. Na região serrana, entre as novidades estão workshops e os cursos de inteligência artificial e tecnologia. Os cursos estão disponíveis na unidade de Petrópolis. Confira! O Senac RJ abriu inscrições para turmas para os novos cursos de tecnologia da informação na unidade de Petrópolis. Entre as novidades estão os cursos de inteligência artificial, programador Fustac, que é destinado a quem deseja iniciar na área de desenvolvimento web, curso de programação em Python, focado no desenvolvimento de aplicações web, desde a estruturação até a programação, e que possibilita oportunidades de colocação em empresas de tecnologia ou empreender. E para quem busca oportunidades no segmento audiovisual, a unidade vai oferecer o curso Adobe Premiere Pro, que é um programa de edição. O início das turmas está previsto para novembro. Mais informações podem ser obtidas no site www.rj.senac.br, diretamente na unidade localizada na Rua Alfredo Pachá 26, no centro, em frente ao Palácio de Cristal. A Prefeitura de Petrópolis assinou, na última sexta-feira, a prorrogação do contrato de prestação de serviço com o Hospital Santa Tereza, e alegou que o município cumpriu com os acordos pactuados com o hospital. Contudo, de acordo com a diretoria, ainda há R$ 8,4 milhões em débitos que a unidade busca negociar para receber. De acordo com a diretoria do Hospital Santa Tereza, apesar da prorrogação na prestação de serviços, a unidade busca pelo acerto de R$ 8,4 milhões que a Prefeitura de Petrópolis deve à unidade relacionada às verbas previstas no Plano Operativo Anual de 2024. O Plano Operativo Anual define as atividades a serem executadas em 2024, ou seja, a dívida é referente a este ano. Apesar do caso, o convênio com o Hospital Santa Tereza foi prorrogado e vai vencer em abril de 2025. Em nota, o hospital informou que pretende renovar o convênio, desde que haja um reequilíbrio econômico-financeiro. Na cerimônia de prorrogação do convênio, a Prefeitura alegou que não possui dívidas com o hospital e que pagará um aporte de R$ 1,2 milhão por mês para a unidade. A nossa questão de dizer para vocês é que, apesar de todas as dificuldades que foram impostas do ponto de vista financeiro à nossa cidade, de forma pregreditada, nós estamos cumprindo tudo o que foi patrulhado. Entre os serviços prestados pela unidade em Petrópolis estão neurocirurgia, cirurgias ortopédicas de urgência e eletivas, além de hemodiálise e leitos de UTI. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis Gourmet realiza a ação para arrecadar doações para instituições petropolitanas. Taxas da Covid-19 seguem em queda em Petrópolis. Cláudio Castro anuncia que o governo do Rio não vai cobrar o DPVAT. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Anreade Moda Infantil. 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Tereza. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Tereza com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anreade Moda Infantil. 2243-4366. O temperado self-service. Vem almoçar com a gente. Bifê de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. É um restaurante rusco e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã, às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218 Sobrado. No centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O temperado self-service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro. A autoescola mais tradicional de Petrópolis. Há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro. Sua conquista é a nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes. A maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. Nesta terça-feira, o Petrópolis Gourmet realizou uma ação na Praça Dom Pedro II, em Petrópolis. A ação tinha como objetivo principal arregadar doações para instituições da cidade, além de proporcionar para os petropolitanos a experiência de provar pratos diretamente da mão dos chefes. Confira! O cheiro irresistível de um bom prato preparado ao ar livre tomou conta da Praça Dom Pedro nesta terça. A ação reuniu mais de 20 talentosos chefes. O evento ofereceu ao público a oportunidade de acompanhar a confecção de um prato especial, enquanto desfruta da culinária diretamente das mãos dos expertes. Uma das atrações mais esperadas na programação do Petrópolis Gourmet este ano, em sua 24ª edição, tendo como tema Sinfonia de Sabores. Samir é organizador do evento e contou as expectativas para o evento do Petrópolis Gourmet. As expectativas são bastante elevadas, então como eu falei, nós somos um evento consolidado, que tem o nome da cidade, uma gastronomia de excelência e várias ações. Então a expectativa sempre é superar a visão de todos aqueles que visitam a nossa cidade, o turista, o veranista e principalmente morador da nossa cidade. O lucro arrecadado pelo Petrópolis Gourmet nesta terça-feira será destinado para o Lar Dom Inácio de Loyola, a Associação Filantrófica de Petrópolis, o Grupo de Comunicação Espiritual e a APAI. O chefe Barcelos contou que é um orgulho participar de um evento como esse. Para mim é um prazer estar aqui participando desse evento maravilhoso, movimentando a cidade, ajudando aqui instituições da nossa cidade, pessoal do câncer, todas as crianças aqui, para a gente é um orgulho estar participando aqui com chefes amigos, com parceiros. O Petrópolis Gourmet acontece entre os dias 8 e 24 de novembro, em diversos locais da cidade. O evento tem na programação palestras, rodas de conversas, oficinas e também ações sociais. Ministros da Saúde dos países que integram o G20 se reúnem nesta semana no Rio de Janeiro. O encontro deve fechar um consenso entre as nações a ser apresentado na Cúpula de Líderes que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro na capital fluminense. Em entrevista à imprensa nesta terça-feira, a ministra brasileira Nízia Trindade disse que a grande contribuição que o G20 pode dar para a saúde global será apoiar a criação de uma coalizão para a produção local e regional de vacinas e medicamentos em países e regiões que têm dificuldade de acesso a esses imunizantes. Nízia destacou que isso será um fato inédito e que os ministérios estão trabalhando para reduzir a desigualdade entre os países e aumentar esse acesso. A ministra da Saúde destacou ainda que essa é a principal medida que está para ser aprovada e que não é possível o país continuar com a dependência que verificou durante a pandemia de Covid-19, quando muitos países demoraram muito tempo para aplicar a primeira dose da vacina. A ministra da Saúde disse ainda que o Brasil também defenderá a expansão da estratégia de saúde digital, medidas de mitigação dos efeitos de mudanças climáticas e a criação de um instrumento para enfrentamento de novas pandemias. O país também quer compartilhar a experiência da plataforma Saúde e Consciência que visa combater a desinformação em temas relativos à saúde. Ainda no tópico da saúde, as novas edições do Boletim Infogripe da Fiocruz e do Panorama Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde apresentam tendência de queda nos indicadores da doença. Em Petrópolis, de acordo com o painel do Ministério da Saúde, 21 casos da doença e dois óbitos foram registrados até o momento, em 2024. O novo Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira, dia 24 de outubro, indica que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19 mantiveram a tendência de queda na maioria dos estados do país. No agregado nacional, há um sinal de queda na tendência de longo e curto prazo no Brasil. Em 2024, de acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 do Ministério da Saúde, 899 novos registros de casos e 12 óbitos pela Covid foram registrados no estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, foram 21 novos registros da doença e dois óbitos no ano. A nova edição do Panorama Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro apresenta diminuição em quatro dos sete indicadores da doença no estado do Rio. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela, relembrou uma onda recente de Covid-19 no período entre 4 e 10 de agosto, mas destacou que é possível observar queda no número de casos da doença nas últimas semanas. Apesar dessa queda do número de casos graves por Covid-19 no país como um todo, em alguns estados a gente ainda observa um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave entre os idosos especificamente, muito provavelmente por conta da Covid-19, sendo esses estados os estados do Mato Grosso, Pará e Paraíba. Por isso, mesmo com a queda na maioria dos estados do país, a Fiocruz mantém as recomendações para a prevenção da doença. Em relação às recomendações, a gente mantém as recomendações de sempre. Então, para as pessoas que moram nesses estados com aumento de casos de drag, o ideal é usar máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, a recomendação é de se manter em isolamento e procurar atendimento médico. Caso seja necessário sair de casa, utilize uma máscara de boa qualidade para evitar a transmissão do vírus para outras pessoas. E também a gente reforça a importância da vacinação contra a Covid-19. Então é muito importante que as pessoas, principalmente dos grupos de risco, estejam em dia com a vacina contra o vírus. O governador Cláudio Castro anunciou na segunda-feira que o governo do Rio de Janeiro não vai cobrar dos motoristas o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o novo DPVAT. A cobrança do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito havia sido suspensa em 2021 pelo governo federal. No entanto, o seguro pode voltar a ser cobrado em 2025. Diante disso, durante um pronunciamento feito no dia 28 de outubro deste ano, o governador do Rio, Cláudio Castro, garantiu que o Estado não vai aderir ao convênio com a Caixa Econômica Federal, ou seja, não realizará a cobrança. Nós fizemos uma pesquisa antes para saber se a questão do DPVAT feria ou não o regime de recuperação fiscal. Eu entendo que a população já paga uma alta carga tributária, que a gente não tem que criar mais nada que gere custo na vida do cidadão. Como isso? A resposta que eu tive da Procuradoria é que não fere o regime de recuperação fiscal em nada. Aqui no Rio, nós não implantaremos a questão do DPVAT, não geraremos mais esse custo para o cidadão. O DPVAT é um seguro obrigatório que cobre despesas médicas e indeniza as vítimas de acidentes de trânsito. O seguro é cobrado aos proprietários de veículos automotores, como os carros, motos, caminhões e micro-ônibus. O anúncio sobre a manutenção do não pagamento do seguro agradou aos motoristas. Eu acho ótimo. Não pagar o DPVAT é a melhor coisa que acontecer, né? Cara, eu acho uma facilidade para a gente, né? Porque a gente já tem que pagar tanta coisa e que a gente venha facilitar cada vez mais para os moradores de Petrópolis, né? Ótimo. Mais alguma coisa? Não, só isso. Tudo que não for para pagar para nós é bom, né? Nesta quarta-feira, a Caixa pagou o Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social de final 9. O valor do benefício está em R$ 678,46. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira a parcela de outubro do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 9. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobra R$ 648,46. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará mais de 20 milhões de famílias com gasto de mais de R$ 14 bilhões. Além do benefício mínimo, há pagamento de três adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga seis parcelas de R$ 50,00 a mães de bebês de até seis meses de idade para garantir a segurança alimentícia da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outros de R$ 150,00 a famílias com crianças de até seis anos. E você vai ver a seguir. Projeto de Universidade Petropolitana já doou 188 cadeiras de rodas à comunidade. Governo do Estado vai trabalhar para reduzir a entrada de fuzis no Rio de Janeiro. Em Teresópolis, 25 motoristas foram flagrados durante a Operação Leicida. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta nos tanques. Alquimia da beleza. Seus cabelos mais bonitos com tudo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Oreliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53, Loja 7. Bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988-37-5743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81 Shopping Vila Catarina. A drogaria mais popular de Petrópolis. Ótica da fábrica. Armação de grau. Óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas. E um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas. E parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família Super Desconto. Ótica da fábrica. Duas lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, Loja 9. Na Galeria Pelegrina, ao lado dos Correios. E Rua do Imperador 288, Loja 17. No Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da fábrica. A ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais. E traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia. E é de todos. Um projeto da Faculdade Unifaz e FMP em Petrópolis. já doou 188 cadeiras de rodas para a população em situação de vulnerabilidade social. A ação troca lacres de latinhas de alumínio doados ou coletados nos objetos de locomoção. A Unifaz, Universidade do Município de Petrópolis, realiza o projeto Anel de Solidariedade há mais de 10 anos. A ação converte lacres de latinhas de alumínio em cadeiras de rodas que são doadas para a comunidade da cidade. O principal objetivo do projeto é trocar lacre, esses lacrezinhos que vêm nas latas, por cadeira de roda. Permitindo que pessoas que têm dificuldade de acesso a uma cadeira de roda... O projeto foi iniciado em 2012 a partir da iniciativa de uma aluna do curso de medicina. Em 12 anos de existência, a ação já converteu aproximadamente 17 toneladas de alumínio em 188 cadeiras de rodas que foram doadas à comunidade petropolitana. Cada cadeira equivale a 140 garrafas pet de 2 litros ou 90 quilos de alumínio. A gente pensava que a empresa que recebia esses lacres derretia o alumínio e tal e fabricava a cadeira, mas não. Eles vendem o lacre e compram as cadeiras. Ricardo afirma ainda que o projeto da universidade não entrega diretamente as cadeiras de rodas para as pessoas, mas sim para instituições parceiras que fazem a distribuição para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. Ele ainda afirma que, apesar de terem sido doadas 188 cadeiras, mais pessoas podem ter sido beneficiadas. Fica difícil a gente dizer em termos de pessoas, porque a mesma cadeira de roda pode estar indo para diferentes pessoas, porque se for um uso pontual, quando ela devolve, outra pessoa acaba fazendo uso. Qualquer pessoa pode contribuir para o projeto doando os anéis das latinhas, tanto na universidade quanto em outros centros de coletas que existem na cidade. Houve casos, inclusive, de doações feitas por moradores de outras regiões. Ela veio aqui no campus no final de semana, então a gente não tinha ninguém aqui para receber, porque ela também não nos avisou. Deixou na guareta uma caixa cheia desses lacres. Tamila ainda afirma que, além da contribuição direta com os lacres, as pessoas podem incentivar que outros indivíduos ajudem o projeto. Se a gente for pensar, a gente tomou um refrigerante, aquilo ali a gente vai dispensar a lata, aquilo ali não vai ter muita serventia. Então, retirar, guardar um pouquinho e deixar aqui, eu acho que é para um bem, é para um bem coletivo. O coordenador destaca também o papel ecológico do projeto na sociedade, devido ao reaproveitamento dos lacres que se tornariam resíduos nas ruas. A gente vai estar contribuindo para minimizar os efeitos que a gente está sentindo aí, das mudanças climáticas, os efeitos das questões ambientais que estão nos afligindo. Vale destacar que o projeto Anel da Solidariedade não é o único projeto social da Unifase com papel social. A gente tem o projeto Livro Solto, em que a gente recebe livros, que às vezes você lê um livro e não é aquele livro de cabeceira. Ela pode nos doar esse livro e a gente solta o livro na praça. A ideia é que esse livro circule. No dia 24 de outubro, a distribuição dos livros foi feita na Praça Dom Pedro, no centro da cidade. Já na próxima quinta, 31 de outubro, o evento será realizado na Praça de Correias. E a previsão inicial do governo federal de que a quitação antecipada de valores devido às distribuidoras de energia elétrica por conta da pandemia em 2020 e da escassez hídrica em 2022 resultaria em uma economia de R$ 510 milhões a serem abatidos nas contas de luz nos brasileiros. Foi revista pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, para cerca de R$ 46,5 milhões. Confira. Diante da situação apresentada pelo diretor da Anel, Fernando Monsna, nesta terça-feira, tendo por base cálculos apresentados pela Câmara de Comercialização de Energia, a Anel aprovou a abertura de consulta pública para discutir propostas de regulamentação dos desdobramentos tarifários da quitação antecipada da conta Covid aberta em 2021 para cobrir despesas durante a pandemia e a conta escassez hídrica criada em 2023 para ajudar o setor elétrico a lidar com a redução do volume de água em alguns dias. Segundo a Anel, a consulta dará transparência aos efeitos da medida de forma desagregada por distribuidora e também discutirá encaminhamentos nos tratamentos entre os consumidores cativos e livres, além da criação de componentes financeiros para refletir a quitação nas tarifas. As contribuições para a consulta pública poderão ser enviadas para o e-mail cp029-2024-anel.gov.br entre os dias 30 de outubro e 13 de dezembro deste ano. Afim de obter um detalhamento mais aprofundado sobre os cálculos que levaram a esse resultado, foi aprovada também a instauração de processo de fiscalização para avaliar a atuação do CCE em todos os aspectos envolvidos na operação de crédito. E o STF referendou a liminar, dada pelo ministro, André Medonça, que devolveu os direitos políticos ao ex-governador do Estado do Rio, Luiz Fernando Pesão. Confere mais informações com a repórter Laura Passi, do Correio Sul Fluminense. Olá a todos que nos assistem. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, confirmou a limiar do ministro André Medonça que restituiu os direitos políticos de Luiz Fernando Pesão, ex-governador do Rio de Janeiro e prefeito eleito de Piraí. As decisões suspende a sentença do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que em 2019 condenou o Pesão a pagar uma multa e ficar cinco anos com os direitos políticos suspensos. em razão de atos de improbidade administrativa relacionados à irregularidade nos repasses para a Secretaria de Saúde entre 2014 e 2015, durante seu mandato. Laura Passi de volta ao estúdio. A Mega Sena acumulou mais uma vez e o prêmio ultrapassou os 100 milhões de reais. O próximo sorteio será realizado na sexta-feira, dia 1º de novembro. O concurso 2.791 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira, dia 29 de outubro, não teve nenhum acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em 105 milhões de reais para o próximo sorteio, que será feito na sexta-feira, dia 1º de novembro. As dezenas sorteadas foram 2, 3, 11, 25, 37 e 43. Aquina teve 127 apostas de ganhadoras e cada uma vai receber R$ 40.720,36. Já a quadra registrou 9.900 ganhadores, com um prêmio de R$ 740,24 para cada. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site da Caixa. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19 horas. O Rio de Janeiro terá apoio tecnológico e de inteligência do governo federal para combater a entrada de armas ilegais e recuperar territórios dominados por facções criminosas. O anúncio foi feito nesta terça-feira. Confira. O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, após se reunir nesta terça-feira com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, no Centro Integrado de Comando e Controle. A medida foi anunciada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, acompanhado pelo diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp, Rodney da Silva. O objetivo do Ministério da Justiça é trabalhar de maneira integrada com o Estado do Rio, para apresentar resultados de curto, médio e longo prazo. A Operação Lei Seca autuou 365 condutores por alcoolemia no teste do etilômetro neste fim de semana, em todo o Estado do Rio. Os municípios de Maricá, Cabo Frio, Macaé, Teresópolis, Arraia do Cabo e os bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio, registraram as maiores quantidades de flagrantes no bafômetro. Confira. Nas 33 ações de fiscalização realizadas, a operação analisou 2.322 condutores e finalizou com uma taxa de alcoolemia total de 15,7%. Na região serrana, município de Teresópolis, a Lei Seca registrou uma taxa de alcoolemia de 20% em 127 abordagens entre sexta e sábado. No mesmo período, na região norte do Estado, uma ação no município de Macaé também marcou uma taxa média de 20% em 160 abordagens. Na cidade do Rio, uma ação no sábado, no bairro da Barra da Tijuca, registrou a maior taxa de alcoolemia do fim de semana. 50% dos 20 motoristas abordados foram reprovados no bafômetro. Ainda na zona oeste da capital, uma blitz no domingo, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, autuou 23 condutores por alcoolemia em 81 abordagens. No município de Imaricá, uma ação no sábado marcou a segunda maior taxa do final de semana. 43% dos 75 motoristas abordados estavam alcoolizados. Na região dos Lagos, município de Cabo Frio, uma blitz no sábado autuou 14 dos 40 abordados, gerando uma taxa de alcoolemia de 35%. Já no município de Arraial do Cabo, foram 134 abordados e 22 reprovados, o que representa um índice de alcoolemia de 16,4% dos motoristas abordados. E você vai ver no próximo bloco. O governo do Estado faz acompanhamento psicológico com bombeiros. O coronel Germano traz mais um episódio do quadro Política e Segurança Pública. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta no instante. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya, Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipapa, Rua 5, no Box 190. E pra facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24-9-8807-3591 e no Instagram, arroba loja Zaya Modas. E nós entregamos para todo o Brasil. Então não perca tempo, venha para Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! A Feirinha de Itaipapa tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipapa, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados das 10 às 19 horas. Esperamos por você! Rodovia BR 040, quilômetro 63 Itaipapa. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre loja 1. Comida Aquilo Mais Gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão. A sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso. Feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora. Com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem. Para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão? Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. A Alerj faz. A Alerj faz. Estamos de volta e no dia do servidor público o governo do estado fortaleceu os cuidados físicos e mentais dos bombeiros em situações emergenciais. Os militares passarão por serviço de psicologia em desastres para a prevenção e preservação da saúde física e mental dos militares. Confira agora. Desde 2020, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro acompanha os militares em todas as fases dos desastres para que possam desempenhar a missão com qualidade técnica e viver com bem-estar. Os militares enfrentam deslizamentos de terras, chuvas torrenciais, desastres aéreos, inundações e outras diversas ocorrências emergenciais. Situações que geram grande risco físico e emocional para os agentes. Por isso, o governo do estado fornece acompanhamento especializado e multidisciplinar da saúde mental e física dos militares. Com serviço de psicologia em desastre, medida para a prevenção e preservação da saúde dos agentes que fazem o atendimento às emergências de sua rotina. As ações preventivas são desenvolvidas de forma itinerante em todo o estado, com rodas de conversa, palestras, estudos de casos e análise de vídeos. Com o objetivo de fornecer um espaço para a descompressão emocional e identificar através da vivência compartilhada as melhores soluções. O acompanhamento junto à tropa também ocorre nos momentos de crise, especialmente em grandes operações como os desastres naturais no estado do Rio Grande do Sul e também em Petrópolis, na região serrana do estado. Nessas situações, os profissionais de saúde da corporação atuam na resposta imediata in loco e, após eventos, monitoram as condições dos militares com o intuito de minimizar impactos causados pela natureza do trabalho. Vamos agora para o quadro Política e Segurança Pública com o Coronel Germano. Bom dia! Bom dia, Rafaela! Bom dia, amigos e amigas da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook. O presidente Lula, recentemente, deu uma declaração dizendo que está havendo intromissão dos Estados Unidos que está questionando a aquisição de caças suecos, a empresa Saab, pelo governo brasileiro. Será? Será intromissão? Não aconteceu nada no Brasil? Vamos relembrar o caso. Da onde está vindo? O Departamento de Justiça Americana perguntou, fez questionamento a Saab, sobre a aquisição de 36 aeronaves Gripen em 2014. Essa pergunta foi no dia 10 de outubro. Mas como é que surgiu isso no Brasil? Já tivemos uma apuração sobre isso. O Conselho de Recursos Federais, o CAARF, o Conselho Administrativo de Recursos Federais, ele detectou movimentações irregulares. Em 2016, Lula e o seu filho, Luiz Cláudio, se tornaram réus na Operação Zelote, depois da denúncia do Ministério Público Federal. Quem está dizendo é o Ministério Público Federal. E quais foram os delitos, coronel? Tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Em 14, o presidente Lula não estava mais no governo. Mas, mesmo assim, houve uma influência, segundo o Ministério Público, para aquisição dessa espera. E como a América, as empresas americanas recorreram disso, denunciaram ao Departamento de Justiça Americana, nós tínhamos a Saab, a Boeing, americana, e a Dassault, que é francesa. Ok? Bom, coincidentemente, ela foi encerrada no Brasil, tinha uma denúncia do Ministério Público Federal. Foi encerrada pelo ministro Ricardo Lewandowski em 2023, e que, por força de uma só coincidência, se tornou ministro da Justiça. Eu gostaria de lembrar que a Polícia Federal apontou que Luiz Cláudio, filho de Lula, recebeu R$ 2,5 milhões para auxiliar nessa aquisição da empresa. E como a empresa americana acionou o departamento do seu país, ela vai iniciar, já iniciou um processo de investigação e apuração. O Partido dos Trabalhadores está apavorado, porque talvez ela não possuirá uma Suprema Corte, sem generalizar, com tanta compreensão, como, infelizmente, é a Suprema Corte brasileira. Podem ter certeza, isso aqui vai haver muito... Independente da eleição, em 5 de novembro, já está acontecendo isso agora. A justiça americana não sofrerá a influência que, infelizmente, a Suprema Corte do Brasil sofre. Não perca a sua esperança no Brasil. O tempo de Deus não é o nosso. Pode ter certeza. Vai para o banco dos réus, novamente. E, dessa vez, não terá tantas chances como já aconteceu ao longo da sua vida. A justiça vai prevalecer. Um forte abraço. Muito obrigado, Coronel. Na sexta-feira, nós trazemos mais um episódio do Política e Segurança Pública. Mas agora, vamos para a previsão do tempo para esta quinta-feira. Estamos ao vivo com o repórter Gabriel Toledo e ele vai trazer para a gente a previsão do tempo para esta quinta-feira. E aí, Toledo, como é que vai ser a previsão para esta quinta-feira? Bom dia, Hugo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Começamos mais uma previsão do tempo hoje falando sobre o clima e a temperatura para esta quinta-feira, dia 31 de outubro. A gente começa a previsão do tempo alertando a população para as possíveis pancadas de chuva que podem ser registradas nesta quinta-feira. Em Nova Friburgo, a quinta-feira será de tempo nublado durante todo o dia e com possibilidade de pancadas de chuva no período da manhã e tarde. As temperaturas vão variar entre mínima de 11 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, situações similares. Previsão de pancadas de chuva durante todo o dia. Com ventos fracos, as temperaturas vão variar entre mínima de 11 e máxima de 23 graus. Petrópolis nesta quinta-feira será de céu nublado. Possibilidade de pancadas de chuvas isoladas com queda na temperatura mínima, que deve registrar 12 graus de mínima e a máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de queda nas temperaturas. Com muitas nuvens no céu, há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e as temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 27 graus. A quinta-feira em Três Rios será de ventos fracos e também deve registrar declínio na temperatura mínima, com céu encoberto, com possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas no município e temperaturas variando entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Vale sempre lembrar que em casos de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Muito obrigado, Gabriel. E essa foi a nossa Previsão do Tempo. A nossa edição fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra no nosso site tvc16.com, além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams e a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã.gmail.com ou para o nosso WhatsApp no ddd24993231675. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta e eu aguardo vocês de segunda a sexta-feira, a Rafa aguarda vocês de segunda a sexta-feira, mas hoje e amanhã estive com vocês. Nós teremos um encontro marcado. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.